A vida de Maria. Rainer Maria Rilke. O nascimento de Maria. Ah, como deve ter sido difícil, aos anjos, não irromper em cânticos, como quem desata a chorar, pois sabiam, era a noite em que o menino teria sua mãe, ele, o único, que em breve nasceria. Esvoaçando, em silêncio, mostraram-o o caminho, indicando a morada solitária de Joaquim, sentindo, em si mesmos e à sua volta, o puro condensar, mas sem que nenhum pudesse ir descendo até ele. Pois ambos estavam já numa tal comoção que, veio uma vizinha e avisou-ma sem bem entender, e o velho, cauteloso, saiu, perturbando o obscuro, mugido de uma vaca. Pois nunca tal coisa acontecera. A apresentação de Maria no templo. Para entender como ela era outrora, tens primeiro de imaginar o espaço, em que entes se ergam colunas e os degraus, se sintam sob os pés, em que arcos, de orgiva perigosos se unam sobre o espaço, que ainda ente ficou, pois foi feito, de tais matérias que não mais poderás, retirá-las de ti, a menos que te despedaces, igualmente. Se já atingiste o ponto em que, tudo em ti se transformou em pedra, muro, escada, visão, abóbada, tenta afastar um pouco, a espessa cortina que tens diante de ti. Aí estarão brilhando os gloriosos objetos, que te suspendem a respiração, e paralisam os gestos. Por todo o lado palácios e mais palácios, terras que se estendem por mais terras, e ressurgem mais longe em tantas margens, que tu sentes vertigem só de vê-las. Uma nuvem de incenso turva o ar que respiras. Mas sobre ti incidem os raios, vindos de longe, e se agora o fulgor que emana das taças chamejantes, se projetar sob as vestes que de te se aproximam. Como poderás resistir? Mas ela veio e ergueu, os olhos para tudo contemplar. Uma criança, uma menina pequena entre mulheres. Depois subiu, em silêncio e cheia de compostura, perante um fausto que já em destroços se curvava. Tão grande era o louvor ultrapassando que ali, por mão de homem se tinha construído no seu coracão. Pelo prazer, de se entregar aos íntimos sinais. Os pais tinham pensado erguê-la, até o assustador peito coberto de joias, que a receberia, mas ela foi passando por todos, de mão em mão, pequena como era, entregue ao seu destino, mais alto que as abóbadas, já pronto à sua espera e mais pesado que o templo. Anunciação a Maria. Não foi a aparição de um anjo, reconhece, que a assustou. Nem de outros, quando, o raio de sol ou de luar à noite, os refletem no quarto desfilando, se inquieta ela com a forma que um anjo, possa ter assumido, mal suspeitando que, esta presença pudesse para o anjo ser incómoda. Ah, se soubéssemos como ela era pura. Certa vez, avistando uma gazela a repousar na floresta, de tal modo a penetrou com seu olhar que, mesmo sem acasalamento, nela se gerou o unicórnio, a criatura de luz, a pura criatura. Que ele entrasse, anjo, e com o rosto de adolescente, se debruçasse e a fixasse de tal modo que o olhar dela, e os seus se confundissem, como se de repente lá fora, tudo se esvaziasse, e o que era visto, procurado, levado, por milhões de homens nela se concentrasse, só ela e ele. Contemplação e contemplado, olhar e prazer de ver, em nenhum outro lugar a não ser neste, repara, é assustador. E ambos se assustaram. Foi então que o anjo cantou a sua melodia. Visitação de Maria. Ao princípio tudo lhe foi fácil, embora nas subidas já sentisse, o milagre operado no seu corpo, e parasse para respirar no alto das colinas da Judeia. Mas não era a terra, era a sua plenitude que enchia a paisagem. Sabia, ao caminhar, que nada ultrapassaria, a grandeza sentida naquele momento. Já se apressava para pousar a mão, no outro corpo, de tempo mais avançado. E as mulheres foram ao encontro uma da outra, cambaleando, acariciando as vestes e o cabelo. Cada qual, carregando o fruto precioso, encontrava na outra o seu abrigo. Ah, o salvador era nela ainda flor, mas o batista, no seio da comadre, já desatara aos saltos de alegria. A desconfiança de José. E o anjo falou e esforçou-se, por explicar ao homem de punhos cerrados. Então não vês em cada linha do seu rosto, que ela é tão fresca como a aurora de Deus. Mas o outro fixava-o de semblante sombrio, e apenas murmurava, o que a transformou assim. Então exclamou o anjo, carpinteiro, não percebes, ainda que esta é a obra do Senhor Deus. Só porque talhas as tábuas, com orgulho, queres obrigar a que fale contigo aquele, que em segredo, dessa mesma madeira, faz crescer as folhas e rebentar os botões. Compreendeu. E ao erguer os olhos, de verdade assustados para o anjo, viu que ele tinha ido embora. Tirou então da cabeça, lentamente, o espesso gorro. E entoou o louvor. Anúncio aos pastores. Erguei os olhos, homens. Homens ali em torno da fogueira, que conheceis os infindáveis céus, que sabeis ler as estrelas, vinde. Olhai, eu sou, uma nova estrela que se ergue. Todo o meu ser arde, e irradia com uma tal intensidade a plenitude tremenda, de uma luz que o firmamento profundo não chega, para conter. Deixai que o meu fulgor penetre, a vossa existência, a escuridão do olhar, a escuridão, dos corações, dos destinos nocturnos, que são os vossos. Pastores, como estou só, entre vós todos. De repente se me abre um espaço. Não estáveis admirados? A grande árvore de pão, lançava uma sombra. Sim, era a minha sombra. E vós, o sem temor, se soubesseis como, agora brilha o futuro nos vossos rostos, erguidos. Nesta luz forte muita coisa, virá a acontecer. É a vos que o confio, pois sabeis guardar bem um segredo, a vós, crentes fiéis, aqui ao redor tudo vos fala. Falam o calor e a chuva, o voo dos pássaros, o vento e o que sóis, nenhuma coisa, prevalece sobre a outra, enchendo-se de orgulho, e arrogância. Não guardais as coisas dentro do peito, para as poder torturar. Assim como de um anjo, escorre o seu prazer, assim se concentra em vós, o que é terreno. Mesmo que de repente, um arbusto de espinhos se inflamasse, e que o eterno através dele vos chamasse, o querubim, e se aproximasse, estando-vos em repouso junto aos rebanhos, nem assim o espanto vos tocaria. De joelhos e rosto colado ao chão, rezando, a isto chamariais terra. Assim foi. Agora um novo deve ser, que alargará mais ainda a órbita da terra. Que nos importa um espinheiro? Deus, comprasse no seio de uma virgem. Eu sou, o brilho da sua intimidade, que vos servirá de guia. Nascimento de Cristo. Não fosse a tua simplicidade, como poderia, acontecer o que agora ilumina a noite? Ora vê, o Deus que trovejava sobre as nuvens, faz-se benigno e venha ao mundo em ti. Imaginavas que ele fosse maior. O que é a grandeza? Através de toda a matéria, que atravessa, segue o seu destino. Nenhuma estrela tem igual caminho. Vês, estes reis são grandes, e rastejam diante de ti, do teu colo. Os tesouros, que eles julgavam ser os maiores. E tu talvez te espantes com este dom, vê agora nas pregas do teu vestido, como ele já ultrapassou tudo o que existe. Todo o âmbar, que é embarcado ao longe, cada joia de ouro e o perfume das especiarias, que se espalhavam e perturbam os sentidos. Foi tudo de pouca duração, e depois muitos se arrependeram. Mas ele, como verás, ele alegra os corações. Repouso na fuga para o Egipto. Aqueles que exaustos e mal podendo andar, fugiam da matança das crianças, eram cada vez mais numerosos, nesta sua peregrinação. Se um tímido olhar para trás, fazia o seu receio abrandar o passo, logo eram postas em perigo cidades, inteiras que a sua mula cinzenta atravessava. Pois embora tão pequenos na vastidão das terras, um quase nada, quando se aproximavam dos templos, os deuses se quebravam, como que traídos, e por completo perdiam o seu sentido. É concebível que ao longo do caminho, tudo se consumisse com tal irritação. E até de si mesmos ficavam com receio, consolada apenas a criança, que não tinha nome. Mesmo assim, já cansados, tiveram de parar por um momento. Foi então, verde, a árvore, sob a qual se acolhiam, inclinou-se como que a serví-los. Inclinou-se. A mesma árvore, da qual, se faziam as grinaldas que ornavam, para a eternidade as frontes dos faraós, falecidos, inclinou-se. Sentia que novas coroas, iriam florescer. E eles ali sentados, como no sonho. Nas bodas de Canã. Como seria possível não ter orgulho nele, que para ela embelezava as coisas mais banais? Pois se até mesmo a noite grandiosa parecerá, exceder-se quando ele apareceu? E daquela vez, quando se tinha perdido, não se transformou tudo em incrível motivo de glória? Os ouvidos dos mais sábios não foram trocados pela boca. E a casa não se renovou ao som da sua voz? Ah, certamente que ela já por mais de cem vezes, se impedira de lhe mostrar a sua alegria radiosa. Seguia atrás dele, com o seu espanto. Mas ali, naquelas bodas festivas, quando de repente o vinho começou a faltar, olhou para ele, pedindo-lhe um gesto, sem compreender que ele não a atendesse. E ele então acedeu. Só mais tarde compreendeu ela, que o tinha empurrado para o seu destino. Porque agora se se transformar em fazedor de milagres, e todo o sacrifício já estava a ser imposto, inesoravelmente. Sim, estava escrito. Mas naquele momento estaria já decidido. Ela, fora ela a precipitar a hora, na cegueira da sua vaidade. A mesa, cheia de frutas e legumes, festejou com os outros, sem compreender, que a água das suas lágrimas profundas, se tinha transformado em sangue, com este vinho. Antes da paixão. Ah, se assim o tivesses desejado, não terias, de nascer num corpo de mulher. Os salvadores forjam-se nos montes, onde o que é duro se extrai da rocha dura. Não sentiste pena, ao ver assim devastado, o teu vale amoroso. Repara na minha fraqueza. Tenho apenas rios de lágrimas e leite, e tu estiveste sempre acima de qualquer medida. Com um tal Fausto me foste prometido. Antes saísse logo de mim, como animal selvagem, se afinal só precisas de tigres que te despedacem, porque fui eu criada em casa, entre mulheres que me ensinaram a tecer-te um pano tão puro, e tão macio, sem ter sequer um ponto de costura, que a noite pudesse magoar, tal foi a minha vida, inteira, e agora de repente investes a natureza. Pieta! Agora inteira a minha dor, é indizível, enche-me o peito por completo. Fixo-te, com a fixidez do interior da pedra. Dura como sou, sei apenas isto. Cresceste, e cresceste, para que em dor ainda maior, ultrapassasses a medida, do meu coração. Agora jases, atravessado no meu colo, mas já não posso dar-te a luz, outra vez. Consolação de Maria com ressuscitado. O que outrora sentiram, não foi, mais doce que qualquer mistério, e ao mesmo tempo tão terreno? Quando ele, um pouco pálido ainda, do seu túmulo, ligeiro se aproximou, ressuscitado plenamente. Perante ela, em primeiro lugar. Eilos, ali, sem palavras, em plena santificação, sim, estavam a curar-se, era isso. Não precisavam, de se tocar de perto um ao outro. Ele mal pousou, durante um segundo apenas, a sua mão eterna no ombro feminino. E começaram, em silêncio como as árvores na primavera, eternamente juntos, esta idade, da sua suprema união. Da morte de Maria. 1. O mesmo anjo enorme, que outrora, lhe tinha feito o anúncio do parto, estava ali, aguardando que ela desce por ele, e disse, chegou agora o momento da tua aparição. E ela assustou-se, como outrora, revelando-se, de novo como virgem que plenamente aceitava, servir. Ele irradiava, numa proximidade sem fim, e diante dela desapareceu chamando os apóstolos, que estavam longe, para que se juntassem na casa, da colina, a casa da última ceia. Vieram angustiados, e entraram receosos. Ali estava, deitada, em estreita cama, aquela que misteriosamente, tinha sido a eleita e agora declinava, num corpo, virginal e intocado, ouvindo os anjos cantar. Mas quando os viu, fixando-a por trás das velas, aguardando, interrompeu o êxtase em que as vozes, a tinham mergulhado e ofereceu, num gesto amigo, os dois vestidos que ainda possuía, erguendo o rosto, ora para um, ora para outro, o fonte de infinitos rios de lágrimas. Mas cada vez mais cedia a sua fraqueza, fazendo descer até Jerusalém os céus que, de tão próximos, a alma que partia exigiriam, apenas um ligeiro esforço, e já aquele, que dela tudo sabia levava consigo, recebendo-a na sua divina natureza. 2. Quem pensaria que até a sua chegada, o céu imenso estivesse incompleto? O ressuscitado tinha ocupado o seu lugar, mas a seu lado, durante 24 anos, um trono tinha ficado vazio. E já estavam, a acostumar-se a essa falha pura, que parecia, fechar-se com a jubilosa glória do seu filho. Assim que também ela, ao entrar no céu, não se dirigiu a ele, por muito que o desejasse. A seu lado não havia lugar, só ele permanecia ali, brilhando com um tal fogor que a magoava. Mas no momento em que esta criatura comovente, se ia reunir a todos os outros eleitos, e discreta, de luz em luz, buscava o seu lugar, ergueu-se, do seu ser, nas suas costas, um tal fogor que, o anjo que ela iluminava exclamou, quase cegando. Quem é ela? Foi grande o espanto. E então todos viram, como Deus Pai, lá em cima, retinha o Senhor. De modo é que, envolto num crepúsculo suave, o lugar vazio fosse, visto como um ligeiro sofrimento. Reste de solidão, algo que ele ainda tivesse, transportado, resto de tempo terrestre, uma dor seca. Viraram-se a olhar para ela, que fixara ao longe, o seu olhar, inquieta, inclinada para a frente, como se sentisse. Eu sou a sua dor maior, perdendo de súbito os sentidos. Mas os anjos pegaram nela, e levaram-na cantando, abençoados, e ergueram-na a sua morada última. 3. Mas antes do apóstolo Tomás, que veio, tarde demais, chegou o anjo veloz, já se preparara com antecedência, e ordenou, junto ao túmulo, afasta a pedra para o lado. Queres saber, onde ela está, a que te comoveu o curacão, então olha, como um ramo de lavanda ali foi, depositada por instantes, para que na terra ficasse depois entranhado, o seu perfume, como um tecido precioso. Toda a morte, presentes isso, todo o sofrimento, é envolvido pelo seu perfume. Vê a mortalha, que a aclaradora haveria, que a branqueasse sem a fazer encolher. Esta luz que emana do cadáver puríssimo, foi o que a tornou mais clara do que a luz do sol. Não te espanta que ela a tenha deixado com tamanha doçura. Tudo ficou na mesma, como se ainda aqui estivesse. Mas lá no alto os céus estremeceram. Homem, ajoelha-te, contempla e canta um louvor comigo. Rainer Maria Rilke, uma nota pessoal, a guisa de posfácio. Eu estava a viver e estudar em Coimbra, já no segundo ano da faculdade de letras, germânicas, na altura, abarcando as áreas do alemão e do inglês nas línguas, literaturas, linguísticas e culturas. O mestre era Paulo Quintela, magnífico professor e tradutor dos grandes autores universais das literaturas inglesa e alemã. Com ele conheci Shakespeare, que liamos na aula, conheci Goethe, Rilke, e até, naquele tempo de muitas proibições, Brecht. Não esqueço como este professor, com fama de meter medo aos alunos, a mim nunca me meteu medo, por ele sempre sentia admiração e amizade, se comovia ler Rilke, fosse no original ou na alguma sua tradução. Comovia-se a ponto de se verem as lágrimas nos seus olhos, comovia-se porque o Rilke da eterna poesia era um ser de absoluta transcendência, cujo mistério nos tocava fundo. De Rilke lia as cartas a um jovem poeta, e ainda hoje recomendária, a quem deseje escrever, que as leia, antes de mergulhar nessa aventura de vida. Porque como o Rilke gentilmente, mas com toda a clareza explica ao jovem, se para ele escrever não é a vida mesma, não é a redenção que se busca, não vale a pena perder tempo. Nascido em Praga, em 1875, é aí que inicia os seus estudos de literatura e arte, em 1895, já depois de um primeiro livro, Leben und Lieder, Vida e Canções. Em 1896 segue para Munique, para estudar filosofia. Tem início uma relação que durará ao longo da sua vida, com Loh Andréa Salomé, 1861-1937, amiga e confidente de sempre. É ela que lhe sugere que altere o seu nome, René, para Rainer. E assim ficou, considerado até hoje o maior poeta de língua alemã. Mudando-se para Berlim com a amiga Loh, segue um curso de história de arte, em 1897. Viaja pela Rússia, pátria de Loh, conhece Tolstói. Em 1900 conhece a futura mulher, a escultora Clara Vestoff, e separa-se de Loh, ficando a viver em Vorpsverde, onde nasce a filha, Ruth. Mas também esta ligação será interrompida, Rilke segue o seu caminho, que o levará a Paris, a Rodin, de quem se tornará uma espécie de secretário, e onde poderá escrever os célebres cadernos de Malt e Laurides Brige, e com eles fundar, por assim dizer, a nova prosa modernista, feita de cortes transversais na narrativa, recuperação de memórias do passado que dão novo impulso ao presente vivido, evocação de tempos e lugares que se tornarão arquétipos vivos do que é visto, ouvido, dito e permanece para sempre habitando a alma do poeta. Já nestes cadernos de notas, como se diz no título original, se presente a bisuca fundamental do sentido do amor e da vida, nos seus vários destinos, e atravessando esses destinos o imenso grito da morte. Ela, a inevitável, que tudo põe em causa. Esse foi, durante anos, o livro da minha vida, de leitora, de estudiosa, e de escritora. Eu estava em Paris quando li, em tradução francesa que ainda guardo, de Maurice Betts, que riu que a acompanhou, uma prosa de descrição terrível, ora sobre uma Paris que não era já a que eu conhecia, mas em parte ainda o era, por exemplo nas referências às tapeçarias da dama e da licorna, que contemplei, também eu, maravilhada. Atravessada por Ryuk escrevi o meu primeiro romance, que em seu gritar, respondendo ao anjo de Ryuk, da primeira heregia de Duino, um anjo que não fala, não responde a nenhuma interpelação e se acaso falasse nos mataria com a intensidade do seu verbo flamejante. Em Paris, Ryuk descobre a cidade dos mortos, em Paris eu descubro esses anjos e essas memórias de Ryuk. Em Coimbra eu já tinha lido a tradução de Quintela da narrativa do amor e da morte do corneto Christophe Ryuk, marcado por um simbolismo apelativo e cuidadoso na sua elaboração, jugendistil, mas demasiado explícito, ainda que se tenha tornado um dos seus grandes sucessos. Hoje penso que Ryuk, como todos os escritores, precisava de fazer a mão e foi nessa narrativa que tal aconteceu. A transcendência absoluta chegou mais tarde, em Paris, e a seguir, já definitivamente, num caminho de ímpeto misterioso e imparável, nas célebres ilégeas de Duíno, escritas no castelo, e nos sonetos a Orfeu. É importante salientar, neste momento, que a primeira das ilégeas de Duíno e a vida de Maria são poemas que ele escreve, ou vai escrevendo ao mesmo tempo, em 1912, no refúgio da alta inspiração que a sua protectora, Marie Von Turmude Taxi Zoeloi, lhe proporciona. Ryuk refere como só depois de ter acabado o ciclo da vida de Maria consegue finalmente acabar a primeira elegia, forçando finalmente, por assim dizer, o temível anjo, a revelar a palavra escondida. Nos anos 20, passada a grande guerra, tempo em que Ryuk requisitado pelo exército austríaco, trabalhará no arquivo da guerra em Viena, já tinha então 40 anos, iremos encontrar o poeta na Suíça, tendo adquirido a nacionalidade suíça, e vivendo no pequeno castelo de Muzotte. O meio em que se move é de artistas, compositores, poetas, como seria de esperar. De saúde frágil desloca-se frequentemente a sanatórios ou a termas, para recuperar. Mas a obra vai fazendo seu caminho, pela mão de cantores e compositores, que se dedicam ao prazer de o tornar cada vez mais celebrado. Da vida de Maria, das Marie em Leibem, temos uma obra musical composta por Paul Indemit para piano e voz, soprano, em 1922, 1923, top. 27, e raramente ouvida, talvez por ser considerada uma peça difícil de interpretar, com a duração de cerca de uma hora e meia. Mas a ser lida, deve ser lida rezando, como o rio que, rezando, certamente a escreveu. Agora, como outrora, quando o jovem em Coimbra, ler rio que, ou reler, neste caso para traduzir, os anjos de rio que perturbam, interpelam, e eu tenho de responder. Foi o que aconteceu, com os poemas inéditos que aqui deixo, em diálogo com as traduções que fiz. O fim. O fim.